Bem, na redação do Enem, você precisa compreender detalhadamente quais são as características gerais da redação. A aula de hoje é exatamente para isso. Eu vou mastigar para vocês as principais exigências da prova do Enem. Em teoria, tudo o que você precisa saber para fazer a prova do Enem está no Manual do Participante do Enem, que é um arquivo PDF lançado pelo Ministério da Educação, normalmente pertinho da prova, e que fala das principais características da prova, como são cobradas as competências, como é corrigida a prova, e, ao final, traz algumas redações no Nota 1000. Esse quadro que está aparecendo para vocês agora é um quadro tirado desse Manual do Participante, e ele mostra as principais características que a gente vai conversar hoje sobre. Se vocês observarem, a gente tem um esqueminha da sua redação, em que se parte do tema, que é dado pela prova, estabelece-se uma tese, que é o seu posicionamento, o seu ponto de vista diante desse tema, a partir disso, o desenvolvimento dos argumentos, a fundamentação dessa tese, desembocando na proposta de intervenção. Então, você já sabe a principal característica do Enem. O Enem exige de você um posicionamento, uma tese, diante de um tema. E esse posicionamento deve ser fundamentado ao longo do desenvolvimento, e é encerrado com uma proposta de solução para o problema abordado. Aí, agora, a gente vai detalhadamente ler esse textinho que está do lado do esquema, porque cada uma das palavras que está ali é importante para o seu bom desempenho. Vamos pegar agora esse texto que vem no manual do participante e ler detalhadamente cada pedaço e tentar entender quais são os recados do MEC para a gente. Então, vamos lá ler o todo. Depois, a gente pega as partes. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. O que isso significa? Você não pode escrever um poema, não pode fazer um desenho, isso não pode ser uma letra de música. É até um dos critérios para zerar a sua redação. Do tipo dissertativo-argumentativo, você tem que escrever um texto da tipologia dissertativa-argumentativa. E o que isso significa? O seu texto precisa aliar informação e opinião ao longo de toda a sua estrutura. Ou seja, você precisa apresentar dados, exemplos, alusões históricas, sociológicas, filosóficas, ou seja, dissertar, e em seguida se posicionar em relação a isso, que é a parte opinativa-argumentativa. Essa estrutura dissertativa-argumentativa é tema da nossa próxima aula. Em seguida, eles falam que você tem que escrever sobre um tema de ordem social, política, científica. Primeiro, na hora que se fala de tema, você precisa fazer o que a gente chama de recorte temático, partir do assunto e especificar dentro do assunto do que você está falando. Por exemplo, se o tema for a persistência da violência contra a mulher, o assunto geral é problemas sociais brasileiros, e o recorte temático, violência contra a mulher. Esse recorte, que pode ser social, político, científico, mostra a característica da transdisciplinaridade do Enem. O Enem pode ter diferentes eixos temáticos, que é a última parte do nosso curso. O texto continua assim. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Esse trecho está mencionando as cinco competências do Enem, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Mas eu já posso te dar uma ideia. Competência 1, norma culta e vocabulário. Competência 2, falar do tema, apresentar uma tese, escrever um texto dissertativo-argumentativo e ter um repertório sociocultural. Competência 3, argumentação e a sua qualidade de fundamentação. Competência 4, a estrutura textual e a coerência da estrutura textual. E competência 5, apresentar uma proposta de intervenção detalhada. O texto continua assim. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto. O que é a tese? É o seu posicionamento, que deve estar explícito desde o primeiro parágrafo. Uma sugestão, coloque uma frase bastante explícita, bastante clara no primeiro parágrafo para cumprir o papel da tese. O ideal é que eu saia do primeiro parágrafo sabendo exatamente qual é a sua postura diante do tema apresentado na prova de redação. Esses argumentos, em seguida, são descritos assim. Apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão. Ou seja, o seu posicionamento tem que estar fundamentado. Se você acha, por exemplo, que a publicidade infantil é danosa para as crianças, por que ela é danosa? Apresente dados, exemplos, explicações ou alusões históricas. Além disso, há aí uma menção à coerência e à coesão, que comportam o que a gente chama de competência 4. Ou seja, o seu texto precisa ser organizado, estruturado, apresentar uma ligação explícita entre todas as partes. Não se preocupe, a gente vai ter uma aula só sobre mecanismos coesivos. Ou seja, como ligar os parágrafos entre si e ligar as frases dentro de cada um dos parágrafos. Continuando, seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, você precisa obedecer às regras gramaticais e mais do que não cometer desvios gramaticais, você precisa usar um vocabulário que seja adequado, diversificado e formal, adequado a uma situação de avaliação. Ou seja, nada de gíria, nada de marcas de oralidade, respeitar ao máximo as regras da gramática da língua portuguesa formal. Encerrando, o manual do participante te diz assim, você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Esse trecho é todo sobre a competência 5. Você precisa apresentar uma sugestão de como reduzir ou resolver, idealmente, o problema que é abordado no seu desenvolvimento. Tem uma dica muito importante aí. Você só resolve o problema com a proposta de intervenção se tiver abordado adequadamente o problema no desenvolvimento. É necessário que haja uma coerência entre o desenvolvimento e o último parágrafo do seu texto, que é onde a gente sugere que você coloque a proposta de intervenção. Lembrando, são 200 pontos, um quinto do total da prova de redação só para a proposta de intervenção. Ou seja, é uma estrutura muitíssimo importante para a sua nota. Um aspecto muito interessante da prova do Enem é que ela é organizada em alguns eixos temáticos. Podem cair temas científicos, políticos, sociais e culturais. De todo modo, eu tenho uma dica para você. Toda discussão do Enem deve ser encaminhada para uma abordagem social. O Enem é uma prova muito preocupada com a noção de cidadania, de participação do cidadão. Portanto, mesmo que caia, por exemplo, um tema científico, um tema tecnológico ou mesmo um tema ambiental, é importante que você se pergunte como essa situação afeta, direta ou indiretamente, a sociedade brasileira. A palavra mais importante da introdução e do desenvolvimento do seu texto deve ser problematização. O que é essa problematização? Você precisa provar que existe uma situação problema. E na hora que você estiver falando dessa situação problema, eu quero que você se lembre de uma outra palavra, que é a palavra transdisciplinaridade. Mesmo que caia um tema como desmatamento na Amazônia, é interessante que você se pergunte como que a sociedade brasileira, os indivíduos, por exemplo, que moram naquela região, são afetados por esse desmatamento. Ou seja, não se foque apenas em uma área do conhecimento. O ideal é que você sempre tente dar um enfoque social a um problema, mesmo que seja, por exemplo, um problema econômico. Uma outra dica em relação a essa problematização, é que a sua discussão não deve ser apenas de curto prazo e individual. Tente dar uma abordagem coletiva e a longo prazo. Por exemplo, há alguns anos no Enem caiu a publicidade infantil em questão no Brasil. Uma discussão interessante é como, a curto prazo, aquela criança é afetada. Por exemplo, cria-se um conflito entre pais e crianças quando a criança quer um certo objeto com o qual a família não consegue arcar. Mas, a longo prazo, aquela criança tende a se tornar um jovem e um adulto consumista. A longo prazo, a gente vai ter uma sociedade marcada pela alienação e pela superficialidade. Ou seja, prova do Enem, nunca se limite ao individual e curto prazo. Tente dar uma abordagem coletiva, como toda a sociedade sofre com aquele problema. E a longo prazo, daqui a alguns anos, quais serão os desdobramentos dessa situação? Outro aspecto muito importante a se prestar atenção na proposta de redação do Enem é a coletânea ou os textos motivadores, também conhecidos como textos base. Normalmente, são três ou quatro textos que se organizam em alguns eixos. Normalmente, a gente tem pelo menos um texto informativo, uma notícia, uma reportagem. Um texto opinativo, às vezes um artigo de opinião, ou um editorial, ou um trecho argumentativo dentro de uma reportagem, por exemplo, e o que a gente chama de texto imagético. Pode ser uma charge, pode ser um infográfico. Um texto que junta imagem e texto normal. Por que eu acho interessante que você preste atenção nesses três grandes eixos de textos dentro da coletânea do Enem? Porque a partir deles é que você tem que fazer o seu recorte temático. Ou seja, pegar dentro do tema uma abordagem mais específica. Eu gosto sempre de exemplificar com o tema de Enem de alguns anos atrás, que falava sobre a publicidade infantil em questão no Brasil. Naquele ano, alguns alunos, por não terem prestado atenção na coletânea, escreveram sobre publicidades em que aparecem crianças, que têm crianças como protagonistas, e não do jeito que tinha sido pedido pela coletânea, que era a publicidade voltada para crianças, que têm as crianças como alvo, como objetivo. Essa dúvida seria facilmente sanada se os alunos prestassem atenção nos textos base. Então, os textos base são um ponto de partida para a sua argumentação, fazem parte do recorte temático. Mas eles não são uma camisa de força, eles são uma inspiração. Porque, necessariamente, para a correção do Enem, o seu texto tem que ter o que a gente chama de autoria. Ou seja, argumentos próprios que não estejam na coletânea. Ou seja, sempre extrapole a coletânea. No nosso curso, a gente tem uma aula ensinando a fazer uma redação do Enem, desde o momento em que você pega a prova, até colocar o ponto final, a caneta, na versão final do seu texto. Nessa aula, eu te ensino a como usar os textos da coletânea da maneira mais produtiva possível. Mas eu já posso te dar um spoiler. Leia a coletânea e escreva do lado de cada um dos textos um resuminho em tópicos. Não faça uma escrita muito longa, não. Coloca umas anotações bem curtinhas. Por quê? A partir disso, você já fez a paráfrase da coletânea. Fica mais fácil, depois, de desenvolver a autonomia no seu texto. Nunca, jamais, em tempo algum, copie trechos da coletânea. Se você for usar alguma coisa da coletânea, faça paráfrase. Ou seja, utilize aquele argumento com suas próprias palavras. Por que não copiar? Você pode ser penalizado na redação. E dependendo se você copiar demais trechos da coletânea ou do tema, sua redação pode até ser zerada. Quanto ao texto que você tem que construir, ele pertence ao que a gente chama de tipologia dissertativo-argumentativa. Ou seja, é um texto que une opinião e informação. Como que a gente vai fazer isso? Eu sugiro, por exemplo, que você comece o texto apresentando algum tipo de informação. Pode ser um dado, uma alusão histórica, uma citação. E, em seguida, apresente a sua opinião, a sua tese. Outra característica do texto dissertativo-argumentativo é a sua impessoalidade. O que significa a impessoalidade? Significa que você, autor do texto, não pode se identificar no texto. É por isso que a gente sugere que se evitem, por exemplo, marcas de primeira pessoa. Escreva em terceira pessoa. Em vez de colocar, por exemplo, eu acredito que... Coloca a terceira pessoa, dá uma certa impessoalidade, acredita-se que, observa-se que. Além disso, a gente deve evitar um vocabulário muito subjetivo, com palavras que ligam a sentimentos. Por exemplo, essa triste realidade. Você pode, por exemplo, colocar essa alarmante realidade. Vai ficar um pouco mais impessoal, um pouco mais objetivo, que é o que o Enem quer. Só que, cuidado, a impessoalidade não é a mesma coisa que imparcialidade. O seu texto deve ser parcial, ou seja, ele tem que tomar partido. Você precisa apresentar um posicionamento. Então, lembrando, impessoal, você não pode se apresentar no texto, evitar, por exemplo, a primeira pessoa, só que com um posicionamento, com uma parcialidade. Eu preciso saber, você acha que a situação da mulher no Brasil melhorou ou piorou? A gente vive numa sociedade igual ou desigual, seja impessoal, mas seja parcial. Estruturalmente, o Enem vai te dar, provavelmente, 30 linhas para escrever o seu texto dissertativo argumentativo. É por isso que a gente sugere aqui que você escreva 4 ou 5 parágrafos. Óbvio, isso vai variar pelo tamanho da sua letra, mas é mais seguro escrever menos parágrafos, mais organizados e mais aprofundados. Outra dúvida muito comum entre os alunos é a presença do título. O título no Enem, gente, é facultativo. Você coloca título se quiser. Caso queira colocar o título, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, título não é tema. Nada de copiar o tema como o seu título. O seu título tem que ter autonomia, originalidade. Outra coisa em relação ao título. Ele deve ter duas características. Ele deve ser atraente, chamar a atenção do leitor, mas, ao mesmo tempo, ele deve ser informativo. Ele deve revelar o seu posicionamento a respeito daquele tema. Exemplo de um texto que é informativo e, ao mesmo tempo, atraente. Escrevendo sobre a persistência da violência contra a mulher, um dos meus alunos deu um título bem interessante. O título dele era Brasil, um país de poucos. Na hora em que ele escreve Brasil, um país de poucos, ele fez uma jogada, uma intertextualidade, com um lema do governo federal, que era Brasil, um país de todos. Só que na hora em que ele troca a palavra todos por poucos, ele fala da exclusão das mulheres, da qual ele vai tratar ao longo do texto. Informa a sua opinião e, ao mesmo tempo, traz uma atenção para o texto. Como eu tinha te falado, a palavra mais importante para a redação do Enem é a palavra problematização. Ou seja, é sua obrigação provar a existência de uma situação problema. Você precisa provar a existência dessa situação problema, ou seja, corroborar, confirmar a existência de um problema e, depois, você vai resolver esse problema. Quando você estiver falando da problematização, você vai se lembrar de três características. Primeiro, essa problematização, ela deve ser individual e coletiva. Ou seja, como é que aquele indivíduo específico sofre o problema e como é que isso vai afetar a população brasileira como um todo. Ou seja, a gente está falando sobre violência contra a mulher, isso tem consequências individuais para a mulher, traumas físicos e psicológicos. Mas se a gente estiver falando da persistência da violência contra a mulher, isso gera uma sociedade que, coletivamente, fica mais machista e desigual. Além disso, a gente tem também a discussão a curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo pelo seguinte, no momento, por exemplo, em que um usuário é exposto a uma informação manipulada na internet, ele vai ter um certo comportamento que é um comportamento impulsivo na internet. Mas a longo prazo, o que vai acontecer? Esse usuário vai ter uma tendência maior, por exemplo, à radicalização política e social? Ou seja, tente sempre extrapolar aquele momento inicial do problema, tente levar para uma discussão mais ampla, uma discussão mais geral. Última característica discutindo a situação-problema é a ideia de transdisciplinaridade. Quais outras áreas são afetadas por aquele problema? Por exemplo, a gente está conversando sobre a questão das drogas entre os jovens brasileiros. Óbvio, a utilização de drogas entre os jovens brasileiros tem um impacto muito direto na sociedade. Gera-se uma sociedade mais violenta, por exemplo. Mas isso pode ter, por exemplo, um impacto sobre a saúde pública. Esses indivíduos vão precisar de um atendimento nos principais hospitais brasileiros. Ou seja, nunca se limite à área do conhecimento que está naquela redação. Explore consequências ambientais, econômicas, sociais, políticas daquela situação. Eu gosto muito de trabalhar com perguntas. E eu queria te dar algumas perguntas para fazer uma problematização adequada. Anota aí. Primeiro, o que está acontecendo? Em seguida, por que isso que está acontecendo é um problema? De onde vem esse problema que está acontecendo? E o que eu posso fazer para resolver esse problema? Esse conjunto de quatro perguntas é a base da redação do Enem. Você está apresentando o tema, a problematização, as consequências e a resolução dessa situação. Ou seja, você acaba de fazer os quatro parágrafos do Enem. Para encerrar, eu queria falar brevemente sobre as cinco competências do Enem. Até porque, em breve, você vai assistir uma aula sobre como é corrigida a redação do Enem. Vamos lá dar uma olhada nas cinco competências. Primeiro, competência 1. Ela está avaliando duas coisas basicamente. Se você está de acordo com a norma culta, o padrão culto formal da língua portuguesa. Ou seja, se você obedece às regras gramaticais. E se o seu vocabulário é adequado para aquela situação. Se você tem um vocabulário diversificado, ou seja, você não tem muita repetição de palavra. Se o nível de formalidade é utilizado. E se os termos, o vocabulário que você usa, é exato para o tema. Para falar sobre isso, eu gostaria de dar uma dica. Evite palavras muito amplas, pouco exatas, como a palavra coisa. A palavra coisa não significa nada. Então, evite. Evite também a palavra algo, que não tem um significado específico. A competência 2 é, na minha opinião, a competência mais importante do Enem. Porque ela tem um impacto enorme sobre todas as outras competências. Um probleminha na competência 2 pode zerar a sua redação. O que ela vai te pedir? Ela te pede para falar sobre o tema. Dentro desse tema, apresentar uma tese. Apresentar essa tese encaixada numa estrutura dissertativa argumentativa. Ou seja, que una informação e opinião. Que nessa estrutura dissertativa argumentativa, haja uma problematização. Ou seja, que você prove que existe um problema. E por último, que você apresente o chamado repertório sociocultural. Ou outra área do conhecimento. Ou seja, utilizar conhecimentos de áreas diferentes daquela do tema. Para fundamentar a sua argumentação. Usar, por exemplo, uma citação filosófica, sociológica. Dados oficiais que você tenha guardado ao longo da sua formação. Às vezes, uma referência à literatura ou à música. Para fundamentar aquilo que você está defendendo. Na competência 3, a gente vai avaliar a qualidade da sua argumentação. Se na competência 2, eu te perguntei se o seu texto tem uma tese, uma opinião. A competência 3 está intimamente ligada a ela. E eu vou te perguntar qual é a qualidade da fundamentação dessa tese. Ou seja, se os seus argumentos são de fato fortes. A competência 4 é a competência mais estrutural. A gente está se perguntando qual é a ligação entre as partes do texto. Eu preciso que você tenha o que a gente chama de coesão macroestrutural. Que é a ligação entre os parágrafos. Por exemplo, quando começa um parágrafo conclusivo, usar um portanto. Ou no desenvolvimento, se houver um contraste, você colocar um entretanto. Mas eu preciso também da coesão microestrutural. Eu preciso da ligação entre as partes dentro do parágrafo. Então, dentro de um parágrafo, por exemplo, você pode usar um pronome para ligar dois períodos. Você vira e fala, esse problema faz com que. E aí o pronome demonstrativo, esse, retoma o problema que veio antes. Competência 5, última das competências, é a única que sozinha está presente num parágrafo específico. E vale 200 pontos. Foco nela. Um quinto da sua nota da redação depende dela. Na competência 5, a gente vai avaliar a sua proposta de intervenção. De acordo com alguns quesitos. Você é obrigado a apresentar uma proposta de intervenção. Que seja coerente com a problematização feita no desenvolvimento. E que seja detalhada. Ela precisa ser totalmente especificada. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas eu já posso te entregar o conteúdo dessa aula. São cinco os quesitos para fazer uma proposta bem detalhada. Eu preciso do objetivo. Para que serve a sua proposta. O agente. Quem é responsável por aquela ação. A ação em si. O meio ou modo de concretizar aquela ação. E o que a gente chama de detalhamento adicional. Uma outra ideia. Uma outra informação sobre aquela proposta. Normalmente esse detalhamento adicional é uma justificativa. Ou uma exemplificação. Às vezes uma especificação de qualquer um dos outros quatro elementos. Bom. Acho que você já tem uma ideia geral sobre a redação do Enem. Uma dica. Leia o manual do participante. Ele está disponível dentro dos nossos materiais didáticos. Boa parte do que eu falei aqui está lá no manual. O que eu fiz foi dar uma aprofundadinha. Na nossa próxima aula a gente vai pegar essas características e aplicar uma redação à nota mil. Porque não adianta nada saber a teoria sem entender a prática. Até mais.